Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Augusto e você está assistindo mais um vídeo do canal Carlos Augusto Criações Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo e ao nosso canal Pessoal, essas são as galinhas que estavam chocas E eu não deixei elas chocarem ovos Eu peguei os ovos dela, comi e é muito gostoso Saibam que o ovo, depois do leite materno, é o alimento mais completo que existe Tem um vídeo meu aí, eu acho que é o quarto ou quinto vídeo que eu fiz Que fala exatamente sobre isso, tá bom? Ó pessoal, infelizmente eu não deixei elas chocarem, elas estão aí Só que elas vão passar mais um ou dois dias Porque eu acho que se elas encontrarem ninho, elas vão querer chocar Elas estão fora do choco completamente não, tá? Deixa eu mostrar pra vocês outra galinha aqui, que está chocando mesmo Ó, essa galinha aqui, ó Ela é mestiça, no caso é um caipirão, né? Ô nininha, olha pra gente aqui Ela é um caipirão, né? Aí o que acontece? Ela estava com 11 ovos, tá? Infelizmente pelo peso que ela possuía, que ela tinha Estava com 4,250 kg Ela estava quebrando os ovos A maioria das vezes que ela chegava dentro do ninho Sem querer, né? Claro que ela não queria, ela quebrava os ovos Daí ela já diminuiu o peso, está com 3,700, 3,800, coisa assim Aí já está chegando mais pra chocar, tranquila E agora ela está com 7 ovos agora Somente isso Espero que ela não quebre mais, né? Olha o cara dela Aí, pessoal, são as outras índios gigantes Embaçado O foco está embaçado Aqui está os passarinhos, ó Uma rolinha, duas rolinhas Aí elas vêm catar o piste Porque às vezes eu jogo ao piste dos periquitos aqui Para as galinhas comerem Aí elas vêm pegar o restante que ficaram no chão A minha franga índio gigante está com 87 centímetros Ela Não sei se vai crescer mais A irmã dela está aqui atrás, ó Deixa eu me aproximar mais Essa aqui, ó Está com 89 Mas está passando um pouco de 89 Só que ela não chega a 90 ainda, não Eu acho que ela vai chegar Mas por enquanto não está a 90, não Aqui está a água O comedouro Comida Ah, pessoal Deixa eu mostrar para vocês aqui É... É sobre o ninho, né? Que eu fiz para vocês Para as galinhas Eu peguei, aproveitei essa base aqui, ó De uma mesa Que não está servindo mais, tá? É... Fixei ela no chão E sobre ela fiz o quê? Peguei uma madeira grande Cortei E aqui eu fiz dois ninhos Sobre ela, tá? Coloquei palha de banana Seca Ajuda muito a forrar o ninho Fica bem fofinho Diminui a perca de ovos Pus uma no meio, tá? Não vou cobrir porque Está próximo o telhado Não está muito distante Deve estar quase meio metro, eu acho Acho que é isso Aqui do lado eu coloquei Telhas Brasilites Como parede Para que o vento não ultrapasse E não venha prejudicar eles Tá? E sobre o ninho é isso Coloquei uma madeira Preguei, né? Botei uma madeira aqui no meio, ó Para ficar alta O ovo não rolar para lá de cá Ele está bem fixo E é isso Tenho duas galinhas que estão botando As outras não estão Três estão Chocando Está tirando choco ainda E vamos ver, né? Se ela vai se adaptar a esse tipo de ninho Que geralmente Elas colocam no arrebalde da ladeira É onde ela encontrar buraco na ladeira Ela vai e coloca os ovos dela Faz o ninho delas Deixa eu mostrar um para vocês Espera aí Deixa eu mostrar para vocês A dificuldade que é para um ser humano Estar indo até o ninho delas Para elas é fácil Ela é galinha, né? Consegue subir tudo quanto é lugar Que elas desejam Ó É para cá, ó Lado esquerdo Ó Está vendo? Aqui é o finalzinho da cerca Aí elas resolveram botar aqui Não sei qual é que está o pão no ovos aqui Tem dois ovos Só que O que acontece? Se eu deixar aqui Os animais vão comer O peiju O rato O gambá Eles se aproveitam da situação E levam os ovos e comem Deixa eu descer aqui Com cuidado Aí pessoal A altura que elas ficam Está vendo? Ó Depois eu vou subir Por ali Lá em cima Tem aquela planta Que eu falei para vocês Que serve para combater Aqui pernabamba O nome dela é Canela de velho Depois eu vou subir E mostrar para vocês lá A planta, né? E talvez até faça É porque aqui eu estou sem Graças a Deus Não estou tendo problema Com o pé na bamba não Mas assim que houver A necessidade